Oi pessoal, sejam super bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mari aqui do canal Marisol de Tudo um Pouco e hoje eu vou estar preparando aqui uma deliciosa torta de legumes, tá? Com batata doce. Essa torta é super fácil de fazer e fica uma delícia, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês quais os ingredientes que eu vou estar precisando para essa minha torta. Eu vou estar precisando aqui de uma batata doce grande, ralada. Vai lembrar que a quantidade de batata vai depender bastante também da sua assadeira, tá? Pode ser que eu não vá estar precisando de toda essa quantidade de batata. Eu coloquei aqui na água pra não ficar preta. E vou estar precisando de pimenta calabresa. Eu tenho aqui, gente, couve e espinafre. Tá desse jeito aqui, escuro, porque tava congelado. Vou estar precisando de tomate cereja. E a batata doce que eu tô utilizando é essa daqui, gente. Duas colheres rasas de farinha de trigo. Parmesão. Um potinho de nata, mas você pode estar substituindo essa nata por duas caixinhas de creme de leite, certo? E pode ser que eu vá estar precisando de utilizar também leite integral. Vou estar precisando também aqui de mussarela, que é totalmente a gosto. Três ovos. Eu tenho aqui repolho ralado, cu e acelga. A acelga tá assim porque tava congelada. Abobrinha ralada, tem o pimentão e cebola ralada. E também cheiro verde, que é totalmente a gosto. Agora vamos preparar aqui essa nossa deliciosa torta, que é super, super fácil de fazer, certo? Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Pra começar, eu vou estar colocando aqui a nossa nata, certo? Vamos lá. Essa quantidade, deixa eu ver aqui. São 300 gramas, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui os ovos, certo? Vamos fazer isso aqui e vamos misturar. Vamos colocar também o nosso trigo, ok? Pra gente estar misturando tudo isso aqui. Agora eu vou misturar isso aqui muito bem, certo? Olha, eu já misturei. Fica com essa textura. O creme de leite, ele vai deixar uma textura mais rala, certo? Agora vamos colocar aqui um pouco de sal. Pimenta canabresa e pimenta do reino, tá? Vamos colocar também, gente, o restante aqui. As nossas folhas. Essa é uma torta com diversas coisas. Fica muito legal. Se você quiser colocar cenoura também, fique à vontade, gente. Agora isso aqui, ó. E o que sobrar aqui, porque a minha assadeira é pequena, eu vou estar fazendo um omelete. Não vai estragar nada aqui. A minha abobrinha, certo? Já tá ficando bem legal isso aqui, né? Eu vou dar uma misturada pra ver a textura da minha mistura. Pra ver como é que vai ficar. E já tá bem bonito, né? Vamos colocar aqui a nossa mussarela. Que é totalmente a gosto. Se você quiser uma coisa mais leve, coloca só o parmesão e coloca 100 gramas, tá, gente? E vamos lá. Vamos colocar um pouco do nosso repolho e da nossa acelma. Eu gosto de congelar a célula pra não tá estragando, tá? Porque vem bastante coisa, né? Agora eu vou misturar isso aqui muito bem, gente. Certo? Olha, eu já misturei todos os ingredientes. Eu coloquei mais uma pitadinha de sal. E olha como fica bonito isso aqui, gente. Agora eu vou escorrer aqui a nossa batata pra gente tá dando continuidade à nossa receitinha. Pronto. As minhas batatas já estão lavadas e escorridas, certo? Tem que espremer bastante pra não ficar muita água, tá, gente? Aqui eu tenho a minha assadeira que já está untada com margarina. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou forrar todo o fundo aqui da minha assadeira com a minha batata doce, certo? Eu já terminei de forrar o fundo da minha assadeira, tá? Com a batata doce. Você pressiona bem legal aqui, tá? Pra ficar tudo igualzinho. Já sobrou um pouquinho, tá, gente? E eu acho que ainda vai sobrar um pouquinho do meu recheio, mas eu vou estar reaproveitando, né? Não vou deixar estragar, não. Agora a gente vai preencher aqui, tá? Colocar por cima todo esse nosso delicioso recheio dessa nossa torta. Isso aqui é muito fácil, gente. Olha, coube tudo, viu, gente? Agora é só fazer isso aqui, certo? E a gente vai estar aqui dando uma incrementada. Vou estar colocando aqui os tomatinhos cereja, certo? Pra deixar a nossa torta ainda mais bonita. Eu não vou estar cortando porque ele solta água e não é muito legal. Aí mais uma coisa, como essa minha forma não é tão confiável, né? Porque ela é daquela que sai. Então eu coloco no tabuleiro quando vou assar, que normalmente cai algum líquido, né? Pra não ficar caindo no fogão. Eu gosto de fazer isso. Agora vamos decorar isso aqui pra deixar bem legal. Feito isso, olha como ficou bonito isso aqui, gente. Agora vamos colocar o nosso parmesão por cima pra ficar ainda mais legal isso aqui, certo? Agora é só levar pra assar na temperatura de 180 graus de 35 a 40 minutos, certo? E olha como já está super bonita essa minha torta, gente. Tá muito bonita. Vamos combinar, né? Então é isso. Eu vou levar pra assar e quando estiver prontinha eu vou estar voltando aqui pra mostrar pra vocês essa delícia, certo? Oi, gente. Voltando aqui. Olha, a minha torta já está assada. ela ficou 50 minutinhos, tá? Eu falei que era 40, mas passou disso. Ela ainda está quente, tá? Agora eu vou dar desenformando pra gente estar tirando aqui um pedaço. Olha, eu fiz nessa assadeira aqui, mas você pode estar fazendo em um pirex, tá? Em uma travessa de vidro que dá super certo, ok? Então, gente, eu desenformei a minha torta, tá? Eu estava cortando aqui pra mostrar pra vocês e eu tive um problema com o meu celular. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu já cortei aqui, certo? Ficou desse jeitinho. Ficou super bonita essa torta. E vale lembrar que essa torta é uma torta bem cremosa, super úmida mesmo, gente. Bem deliciosa. Agora eu vou retirar aqui essa fatia, né? pra mostrar pra vocês melhor, certo? Prontinho, gente. Olha só como é que fica bem cremosa, bem úmida essa torta. Fica uma delícia, tá? Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Olha só que gostosura, gente. Olha, eu fiz a base com a batata doce. Mas você pode estar utilizando fazendo a massa mesmo da torta e estar fazendo esse recheio aqui que eu fiz e colocar as coisas que você gostar. os legumes as verduras que você gostar, certo? Agora, vamos tirar aqui um pouquinho aqui dessa delícia pra gente estar provando. Olha isso, gente. Olha que gostosura. E você pode colocar parmesão à vontade porque o parmesão ele dá um sabor bem mais legal a essa nossa torta. Olha isso, gente. Que delícia. ainda está super quente, viu? Deixa eu pegar aqui um pouquinho pra eu estar provando aqui pra estar falando pra vocês qual o verdadeiro sabor dessa delícia aqui, gente. Então, gente, façam aí na casa de vocês que o sucesso é garantido porque essa torta fica muito saborosa e fica super leve mesmo, gente. Fica muito bom. Vale super a pena vocês estarem preparando aí na casa de vocês, tá? Pra vocês estarem servindo pra sua família. Então, essa é a minha sugestão de hoje. torta super gostosa super fácil, tá? De legumes com batata doce. E se você gostou aqui dessa minha torta não esqueçam de deixar o seu gostei. E se você ainda não está inscrito aqui no canal da Mari se inscrevam e ative o sininho das notificações gente, que é super importante, viu? Então, é isso. Então, fica aí a dica da Mari deixe bastante joinha e também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais pois assim vocês estarão colaborando aqui com o desempenho do meu canal. E desde já muito obrigada a todos vocês fiquem todos na paz até o próximo vídeo e bom apetite tchau, tchau